Eu vou voar no reino, no reino sempre Eu vou voar com os olhos, quando eu creio assim Eu vou voar com os reino, no reino sempre Eu vou voar com os olhos, quando eu creio assim Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, 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 Santo é o meu Deus Glória, 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 glória ao que venceu Pra sempre a mim, pra sempre a mim, pra sempre a mim!